Fala galera, beleza? Carlos Lamego aqui, o Lamego no Mall, e eu vim para mostrar para vocês o deck que eu joguei a Foguete League nessa segunda-feira, dia 8. Eu fui de o Blandstruction, e aí eu já, quando eu fui notar, quando eu fui ver o baralho, na hora de postar, eu notei que eu estou com 62 cartas de main deck e 13 de sideboard. Será que eu joguei e assim? E aí eu fui ver lá no cadastro da Cards Realm, e eu realmente joguei assim. E dei sorte que tudo fluiu. Vocês vão ver as quatro partidas do torneio, e depois vocês me deem o feedback, e acrescentem o que queiram acrescentar aos comentários. Essa lista, eu basei em uma lista antiga de um outro jogador. Eu peguei as oito LDs pretas, lançamos para dentro, eu deixei o Pfall de fora, só tem um no sideboard, e eu puxei para dentro algumas cartas mais modernas, como o Bounders, porque eu preciso comprar carta, em algum momento eu preciso comprar carta, e também ajuda a me rampar e corrigir a cor de mana. O Behold the Multiverse, que é um, enfim, é uma instantânea, né, que eu uso, geralmente eu vou usar em dois turnos separados, mas é por duas manas, então ela me, ela cai bem ao deck. Eu sufoquei ele em filmes, que foi contra, eu fui esperando Boros, esperando Fadas, que são decks que eu andei enfrentando nas últimas partidas do circuito independente, e eu me preparei para isso. A minha Win Condition é o Gurmak, e as minhas vantagens de carta eu quero que sejam Thorn, Algor e o Bounders. Para eu me proteger e durar mais na partida, os três Anafalt, um Fade Away de Man, um Filmes de Man, vai ter mais um de cada no sideboard, o Ritual para me alavancar a curva de mana, 3 Ponderar, 3 Ponderar e 3 Preordenar, para eu procurar a minha necessidade daquele momento, e eu joguei com 21 manas. Eu tirei o, as Lifelands azul e preta, para botar o Aestane, para ter uma sinergia melhor com o Snuff Out. Se eu tivesse encontrado um Burn no caminho, eu não teria a mínima chance, eu só tenho uma fonte para adiante, e no sideboard eu vou ter três Mana Leak, o que eu tenho plena convicção que é muito pouco. Eu fui para o torneio esperando não encontrar. O que a gente tem encontrado, basicamente? Heróico, o X e Boros. A gente raramente encontra algo diferente disso. No sideboard, algumas cartas de para uma destruição global, que é o Crypt Packs e o Incar Justice. Um Recoil contra alguma criatura, alguma permanente que eu não consiga desviar. Então o Recoil eu consigo mandar para a mão e depois tentar anular, ou para ele descartar. Os Select Arrows contra os Decks Agros. E é isso. Vamos ver como é que foi na gameplay. Bem, então vamos mostrar o Round 1 aqui contra o TR Insano BF. Ele está de Mono Black Descartes. Cara, e é a primeira vez que eu estou jogando com esse deck depois de muitos anos. Eu montei esse deck aqui, eu não sei o que eu já fiz com ele. Mas torneio, eu sei que eu nunca tinha jogado. Então, eu também não sabia como agir contra esse tipo de baralho. aqui eu já acho que eu posso botar uma ou duas Lens de Artefato, justamente para descartar no Ranch Mind. aqui é uma carta que geralmente vem. Eu não tenho muito o que fazer contra esse Coromage. A única chance que eu teria seria devolver ele para a mão com Recoil. como é que eu posso dizer? A chance seria destruir a Lens e dar o desvanecer. Eu não tenho mais como me livrar, porque eu não tenho édito. Para trabalhar e também de remoção eu só tenho o Zina Fault. Eu realmente achei difícil essa match. E vamos ver como é que foi o G2 e o que eu errei ali. Então, aqui de sideboard eu fiz alguns erros. Eu deveria ter tirado o Shocking Sense. como vocês vão ver em algum momento da partida, eu vou tentar destruir o Pantano do oponente. Eu não me ligo que o Shocking Sense não destrói Pantano. Então, eu poderia ter deixado o Fear Away, poderia ter deixado o Ponder. O Crypto Reps, eu acho que poderia ser importante. E ter posto um B-Fall, se eu quero destruir. Então, poderia ser. Eu hoje tenho, inclusive, em jogar com Even Card Justice. Mas, se eu levasse o Gurmag, eu não ia ter como contornar. Meu objetivo era guardar o Shiners para o Gurmag. Aqui eu já estou triste. Aqui eu já quase entrei dentro das botas. Aqui eu já achava que estava perdido. Mas, a gente vai só na tentativa e erro. Eu estou tentando destruir para não levar o Ranch Mine nesse momento. Aqui eu acho que foi um outro ponto que eu errei. Era para eu ter destruído o terreno. E ter resistido um pouquinho mais com o Gurmag. Apanhando do Gurmag. Eu sei que ele vai ter Edito. Então, eu podia ter resistido, porque eu só tenho dois Recoil. Deixei o Gurmag em segundo, para eu não levar descarte. O Gurmag protegido. Não tem por que não bater. ali eu dei sorte ele ficou com duas manas em pé aí está o poder do Behold the Multiverse eu tenho só duas manas eu consigo jogar a carta e como vou conseguir jogar de novo no próximo turno não consegui ver o que eu deixei no topo eu estava buscando terreno não sei dizer se essa jogada do oponente é boa ele está com zero cartas na mão não tem perspectiva de usar o Shiners eu vou atacar independente do que ele bloqueasse eu quero pegar o Monarca para mim se ele bloqueasse o Gurmag para mim não teria problema nenhum para mim não tem problema eu estou comprando mais caro do que ele eventualmente eu vou comprar outro Gurmag eventualmente eu posso comprar uma remoção que eu vou comprar um à switch eu digo é quem E agora vai ficar um choco de comadre por muito tempo, porque eu não quero usar o meu Shiner no rato. Eu fiz uma grande cagada, eu usei o Icequake no meu próprio terreno. Eu não quero usar o Shiner no rato. Eu quero esperar para usar em um Gurmag, quero usar o Recoil no rato e mandar sacrificar outra coisa. E eu estou com os Shiner na mão morto. Não tenho muito mais o que fazer. Consigo diminuir as lentes do adversário para 5 de novo, para ficar longe do Shiner. Bom, porque essa é uma carta destacada demais. Tento mais uma. E agora resolvo a outra caça. Já estou há muito tempo parado. Estou ficando com pouca carta no baralho. Agora vem uma jogada chave. Eu tenho o Rancid Earth que dá 1 de dano em todos os jogadores e criaturas. O oponente vai querer responder dando 2 de danos com o rato para poder matar meu Algor. E então ele vai dar esses 2 de dano e eu anulo a minha própria mágica. Para o meu Algor ficar vivo e eu continuar batendo. Eu desço a Torne para botar uma expressão. São 2 turnos. E também bloqueia o Gurmag. E aqui o oponente desiste. No round 3 tudo acontece um pouquinho mais rápido. O deck flui melhor. Não é ruim para mim não começar. Descato pré-ordenado. Dá um pouquinho de preocupação. O oponente moligo 6. Deve ter sido para procurar um pouco mais de lente. Boa compra. Aqui eu já corrigi o... Já corrigi o... Sedge Board. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Tirei as 4 Shopping Sands. Voltei com um rato. Um pré-ordenar. E... Não sei mais o que eu voltei. Mas... Voltei. Não sei mais o que eu 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 voltei. É muito boa essa carta. Aí eu ataquei agora porque se ele destruir o rato não tem problema para mim, se ele destruiu o alvo, mas me surpreendi com esse desligurar. Tá, tá tudo sob controle. Eu consigo devolver o rato para a mão para ele sacrificar a torna. Foi bem administrado essa partida. Quis os dois. Usei o máximo de mana que eu tinha disponível. Não tinha porque botar as cartas do cemitério fora. Vamos lá. Vamos lá. Depois desses shiners o jogo todo continua caminhando para mim. Não tem problema. Eu recebi o Heaven's Crime. São cartas que ele está descartando. Eu achei bem bacana o deck do oponente. Cartas que a gente não vê tão seguido. Vamos baixar tudo porque a gente sabe que ele tem rato cheador. O oponente está comprando mal também. E aqui o oponente desiste. Ele tinha 5 de vida, não conseguiu nenhuma remoção. E esta foi a primeira partida. Vamos para a segunda partida. Eu estou contra o Raurisson. Não sei o nome dele. Bem, eu não sei o deck que ele está. Mas no momento que ele demoliga 5 cartas para mim já é bom. A gente já se enfrentou algumas vezes nesses torneios free. Mas eu não recorto outros decks dele. E ele também está com um deck novo. Está com um BG Rock. Vamos ver como é que a gente trabalha. Queria eu já poder usar o... O Ice Quake agora. Na Bounce dele. Ha! E usei. E o oponente concedeu. Vamos ver como é que foi o G2. Então tá pessoal. Vamos para o próximo round aqui. Eu tirei um Sufoqueiro em Fumes. E um Fade Away. Cara, e aí até que secreta. Eu não preciso botar nada. Porque eu vou ficar com minhas 60 cartas no Grimório. E 15 no Sideboard. E está tudo bem. Vamos ver como é que foi a próxima partida. No próximo round. Eu vou me ligar. Só tinha um Lend. Não estamos mal. Agora eu teria a possibilidade de jogar dele. Ou era o Bonders ou era destruir o Lend. Eu resolvi fazer o Bonders porque eu poderia usar o Preordenar. Por mais que viesse o Lobo do Fortell. E fiquei na expectativa de ele não comprar mais terreno. E foi o que estava acontecendo. Ele tem um Snow Cover no Swan. Ganhou um Ice Quake e tomou um de dano. De graça. De graça. Só porque é nevado. Só porque é nevado. Eu pensei. O que ele poderia fazer. Um Edito. Ou um... Ele já tinha descartado um Edito. Em questão. Mas aí ele teria que gastar mais um turno. E agora eu posso soltar o Monarca. Porque ele não tem como destruir com uma mana só. E vou só ficar esperando. E o oponente concedeu. Foi tudo muito rápido. 21 minutos. 22 minutos. Vamos para a partida 3. Na partida 3 nós vamos enfrentar o Dito. Começamos a partida 2 Lens e a expectativa de comprar o terceiro. Então se apresenta em um Mono Black Aristocratas. Botei as 2 cartas no topo. Porque eu preciso do Panda no próximo turno. De um em um está mais do que bom para mim. Ele não tem como me matar. Com uma mana. Apenas. Eu só vou ficar esperando. E aqui o oponente já desistiu. Ele que zicou em um terreno. Descartou 3 e... Aqui tá. Vamos ver o G2. Então vamos ver. Agora para essa partida. A gente tá enfrentando um deck bem mais agro. A gente mudou drasticamente o nosso deck aqui. A gente tirou o que poderia ser lento. A gente tirou 2 Behold the Multiverse. 2 Bonder. Thorne. Todos os Snuff Out. Porque tudo... Carta preta na mão dele. Não repetimos aquele Error Rui. Tiramos todos os Shocking Sands. E botamos para complementar o deck. Um Ratos da Crypta. Uma Flecha Dentada. Um... Mais um Desonecer. Que é o Faraway. Justiça de Vincar. Ahn... Duas Fugas de Mana. Ou uma Fuga de Mana. Botamos os dois Recuos. Os Recoil. E os Fockering Fumes. O Echoing Decay também é troca. E é isto. Vamos ver como é que foi. Tá. Uma mão que eu ganho um pouquinho de vida. Vou ter o terreno para eu destruir. Agora ele já vem o mais agressivo. Essa tech dele é muito boa. Com o Smerk Shand. Ele consegue sacrificar o bicho. Antes dele. Me dar o alvo. Então. Quando. O monstro dele. For sacrificado. A minha carta exilada. Não vai voltar. Eu não vou bloquear. Caso ele tenha algum tipo de Edito. E vamos fazer o que dá para fazer. Tentar tirar um pouquinho da velocidade dele. É. O Punish está comprando muito bem. Ou está jogando muito bem. Eu não vou bloquear. Não. Não tem motivo para eu perder meu Algor. E depois. Ele poderia estar atacando com Azul 1. Coisa que ele não está fazendo até agora. Não lembro se eu embaralhei ou não. Eu não embaralhei. E agora. Se ele quiser ficar. Sacrificar uma outra criatura. Pode sacrificar. Não vai ter problema. E eu tenho a noção. Eu tinha a noção. Que era um exercício da paciência. Eu vou ficar sofrendo. O jogo inteiro. E tentar ganhar. Mais para o late game. Eu resolvi embaralhar. Porque eu tinha. Duas. Dois terrenos. E só a serra. As flechas serrilhadas. E não é aquela flecha. Que vai me ganhar o jogo. Eu preciso do. Do Fear Away. Ou do Recoil. Ratos da Cripta. Também poderia ser o último. Então. Pedi. Eu vou pagar minhas duas manas. Para eu não sacrificar minhas criaturas. E aqui foi um erro do oponente. Ele poderia ter sacrificado. Um pântano. E ter deixado o outro besouro. Para. Para. Para botar pressão na mesa. Eu conversei com ele no chat. Ele. Ele. Não se deu conta. E também. Ele não conhece. Não conhecia a carta. Porque esse baralho. Que eu estou jogando. Ele realmente. Não é uma coisa. Que a gente costuma ver. Ele é um. Baralho. Que nem um. Golfinho. Sai para fora d'água. Da duas piruetas. E afunda de novo. Então. Nesse momento. Eu tenho que bloquear. Vou ver. Agora. O. 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 Eu Airbnb. Disse o que. Se tiver. Ataque. Eu. Já sabia. Que eu. Ia dar o. Recoil. Durante. A Как服. A Fase. Ataque. Valeu. Vai descartar. Descartar. o próprio besouro. O meu objetivo é não deixar mais criaturas entrar na mesa. Eu guardei o Echoing Decay cogitando e dar no carrão Feeder. Eu uso o Gurmag, ele vai dar um Reaping the Graves e agora é um outro momento que eu errei nesse torneio. Eu sei as duas cartas que ele está na mão porque ele colocou um terreno. Eu poderia muito bem ter dado o Decay numa criatura que bloqueasse, de tal forma que o meu filho ia ficar só 4x4, eu ia poder bloquear e atacar com o outro e aqui eu estou dando tempo para o adversário. Eu realmente acho que estava tudo tão controlado que eu fiquei confiante a esse ponto. Não vejo como o oponente pode me dar 3 de dano do nada de repente. Vamos botar a torne para a gente comprar uma carta a mais. E o oponente compra um ponto me concede. Então, aqui a gente está 3-0 e vamos ver o Round 4. Então, pessoal, para a minha grande final eu enfrento o Martinez, o Rafael Magic do Magic Alternativo. E, cara, para mim é um prazer enfrentar esse tipo de cara porque além dele jogar muito bem, ter um renome no cenário, é um cara muito gente boa. Quem tiver a chance de interagir com ele vai ver sempre um cara muito simpático e disposto a dar dica para os colegas. Então, vamos ver como é que foi esta partida. Eu ganhei na rolagem, não sei o deck do oponente. Tenho um LD, eu tenho compra e é por isso que eu equipei a mão. E aí eu já vejo que eu comprei, que eu tenho uma baita carta comigo na mão. Que é o Fear Away. E eu acho que o meu deck não é o melhor tipo de deck contra o Baralho de Elf. O Baralho de Elf gera mana por si só. Eu não sei o que eu preciso fazer nesse momento. Eu resolvi não soltar o Rancid Earth. Porque se eu tiver sete cartas no cemitério, se eu tiver o Limear no cemitério, eu consigo dar um de dano em todas as criaturas. E conseguiria limpar a mesa. Nesse ponto, agora, o jogo desenvolveu de uma outra maneira. Eu posso dar o Fear Away neste momento. Porque ele só vai conseguir disso girar um Lanoir. E vai conseguir girar uma para uma. E sacrificar quatro permanentes. E aí ele desistiu antes de sacrificar o resto. Vamos ver como é que foi o G2. Então, para o G2, como em todas as partidas, eu tiro mais carta do que bota. Porque eu tenho 62 no main. Eu tirei os dois Behold the Multiverse. Tirei as três Thorn. Tirei o Recoil. Tirei dois Bonders. E tirei um Kojuca. Tirei nove cartas. Botei para dentro, então. Ratos da Cripta. Flecha Dentada. Mais um Fear Away. O Desvanecer. Botei uma Justiça de Vincar. E o Echo in Decay. Ah, e botei o outro Filmes. Tem um de main. Tem mais um agora no site. Vamos ver como é que foi a partida. Tá boa a mão. Tem uma chance de comprar mais carta. Ponderar que vem mais fundo. Quero o Znafalt. Eu não quis embaralhar o Grimório de propósito. Para comprar mais uma carta. Esse é um momento que eu achei que estava tudo indo por água abaixo. Mas o baralho está rodando. Deixa eu pausar aqui ó. Porque ele tem duas, três cartas que conseguem gerar mana colorida. Eu tinha muito medo do Prohibit e do Negate. Então, eu tento jogar em torno destas cartas. Antes de poder soltar um Fear Away ou um Filmes. Eram os meus objetivos. Então, soltei o Znafalt onde podia gerar mana colorida. E o Fear Away que estava no deck. A gente já sabia onde aqui ia estar. O oponente não tem Killian. Ele vai ter que sacrificar três, quatro, cinco, seis, sete permanentes. Ele continua tendo mana colorida. Nesse momento não. Eu não vou perder a chance de matar a Titânia. E foi isto. Este aqui foi 4-0. Foi uma partida totalmente sob controle. Surpreendente como o meu deck jogou controlando os adversários. Muito melhor do que eu esperava. E fiquei... Cara, eu realmente fiquei muito feliz com esse torneio. Eu dou os parabéns aí para o amigo Thiago Foguete. Pela organização. E sempre que der, vamos estar juntos. Espero que vocês tenham gostado aí da gameplay. Um abraço e falou! Tchau, tchau.